Olá! Como é que é? Muito bom dia, muito bom dia! Bom dia! Ok, isto vai ter que ser assim rápido que o pessoal já quer todo arrancar. Hoje estamos no centro sul da Almada, é o segundo ponto de encontro da 2RS. Hoje vamos ao canal da Arueira, só que antes disso temos uma surpresa. Temos uma surpresa, portanto é por isso que nós estamos com alguma pressa. Vamos fazer uma surpresa, vejam assim o que é que se trata. Já está! Já estamos! Bem, estamos aonde? Bora virar para aquele lado? Estamos... estamos no santuário do Cristo Rei. Porquê? A surpresa vai ser aqui. Está a acontecer um casamento lá dentro. E a noiva decidiu fazer uma surpresa ao noivo. Que neste caso é o que foi do marido. Não, já é o marido. E então, o noivo é bombeiro. E podem vir aqui o belo do carro dos bombeiros, todo decorado. Muito giro, muito giro. Querem viver de perto o carro dos bombeiros, vamos ver de perto o carro dos bombeiros. Vejam só aqui o detalhe. A fitinha, a fitinha... Bombeiros de Cacilhas... Bombeiros de Cacilhas... A fita... E os comandos todos que a gente não percebe nada disso, mas é fixe. Ah, a frente também está muito bem. A frente do carro também está muito bem. A frente do carro. Está muito bem. Está no ativo. Está no ativo. Está no ativo. Estou bem bem. É americano. A. A. Portanto, é um carro americano. Ai, desculpa! Está a olhar para cá. Americano. Americano. É muito giro. É de 97. Podem ver. Está muito giro. E é muito giro. Muitos... Bora ver! Esteve no 11 de Setembro. Setembro 11, 2001. 343. 9-11, aqui. Epá, que fixe! Que fixe! O mais fixe foi! Olha, aqui depois estão em todos os bancos. E as picaretas, ó... Machados. Agora para a guarda da onda. Muitos, muito fixe. Estão muito fixe. Mesmo americano. Esteve lá. Esteve lá, para dar serviço ao 11 de Setembro. Isto é aquela parte em que a gente não percebe nada. É só botões. Muito fixe, muito, muito fixe. Muito nice. Aí, espetáculo. Estão a ver? Brutal. Para quem casa, isto é uma surpresa brutal. Viram em primeira mão? Um carro espetacular que esteve no 11 de Setembro. Este carro esteve no 11 de Setembro. Este carro esteve no 11 de Setembro, nós não sabíamos. Top. É de Cacilhas. Muito fixe. Muito fixe. E mais uma vez, parabéns aos bombeiros voluntários de Cacilhas. Parabéns aos bombeiros voluntários do país. Para o canal, Kika no carro dos bombeiros. Eu acho que é mais fácil a conduzir uma moto do que isto. Acho. Muito. Muito bom à noite. Muito bom. É um novo grande. Peixe-o ver... Obrigada. Peixe-o ver... Peixe-o ver... Peixe-o ver... Peixe-o ver... Peixe-o ver... Neste carro, Lácave... Não vamos divulgar o sítio, como sempre, mas chegámos. Ok, estamos aqui no canil da Arueira e estamos aqui com a senhora Maria Helena. Dona Maria Helena, conte-nos lá. Atualmente quantos animais? Quanto animais há que tem? 740 animais. Todos para a adoção? Todos para a adoção. Todos à espera de um lar. Responsável, como devem calcular. Sim, claro, tenho que ser sempre responsável. É indiferente. Estou aqui mais ou menos agora. Nós aqui neste ano já estamos há mais de 30 anos. 30 anos? Eu estou há 20 anos. Estás achando que não vai existir? Tem a testemunha? Não, não tem. E quais são as vossas necessidades? As nossas necessidades é assim. Eu costumo dizer que o melhor exemplo que eu dou é quem tem um cão, sabe as necessidades que o seu cão tem. E multiplica isso por dentro de 40 anos. Pronto, as necessidades são prioridade de comida, segunda prioridade veterinária. Depois de todos os meninos, voluntariadas, fisicamente, é muito importante as pessoas fazerem voluntariado. Porque o dinheiro só não chega, não se compra o tempo das pessoas. E estes animais só têm qualidade de vida tendo cada vez mais pessoas a poder ajudá-los. Entendes? Portanto, é muito importante todas estas coisas. E só mais uma questão. Para apadrinhar um cão, como é que se entra em contacto? Como é que é o processo? As pessoas fazem visitas cá. A pessoa vem cá, é tal como para fazer adoções, não é? As pessoas vêm cá, normalmente eu acompanho-as, ou se a pessoa quer ir vendo, vai ver. Há um animal que lhe diz qualquer coisa, há um animal que a pessoa gostou mais, ou teve mais feedback com esse mesmo animal. Se a pessoa quiser apadrinhar, diz-me, há uma ficha de apadrinhamento. O valor mínimo do apadrinhamento é de 2 euros, a pessoa depois se quiser dar mais dados. Os padrinhos podem, de muitas formas, também, apadrinhar um animal, é quase como ser dele, mas estar ativo e a pessoa não pode ter ele em casa. Às vezes as pessoas ajudariam muito mais, fazendo um apadrinhamento do que levando um cão quando na realidade não tem condições, nem tem a vida, nem pode. E depois é que se lembram e se tens alguma roupa à rua, etc. Além do Pai, dizem-se que a pessoa é um cão de apadrinhamento do boss. É, a pessoa é um cão de apadrinhamento do encargan. É, ela é uma coisa que a gente mandou, mas não pode ter ele em casa. Essa é a pessoa que vai te dar, não precisa ficar muito mais, cara de apadrinhamento, que vai te dar, ah, não precisa sair dessa bolha. Está chegando a uma data que derrinhamento do negu da pandemia, Estas são todas malucas, mas esta aqui, que é a mais velha, é a Margarida, que está apadrinhada por uma menina que está com uma vergonha de falar. É a Margarida que está ali, que é uma madrinha da Cadelinha. E vê-se como uma madrinha babada. É uma madrinha babada, apadrinhou aqui a Margarida, que também se chama Margarida. Portanto é isso pessoal, vocês vão lá para casa, podem apadrinar. A Margarida não leva porque já tem muitos em casa. E então a padrão está menina. A Margarida não leva porque já tem muitos em casa. Música A CIDADE NO BRASIL E viemos almoçar ao rei do menu aqui na costa da Caterina. Muito bem recebidos. Muito bem recebidos, sem dúvida. Só para vocês verem, as motinhas estão para ali profundo. Os arruaceiros. Apadrinhamento. Façam o apadrinhamento. Sim. Apadrinhamento responsável. Vão ao canelo da arruera. E se quiserem apadrinhar um puxaroco, o mínimo são 2€ por mês. Claro que os bons padrinhos são aqueles que, para além dos 2€ não mais qualquer coisa. E se for necessário mesmo a nível de internário, consultas ou medicação, também contribuem. Podem visitar o canito. Pacial. Domingo à tarde. O único, exclusivamente, domingo à tarde. A questão é, o nosso feedback do que a gente viu agora do canelo da arruera, é um canelo muito grande. Peço desculpa. É um canelo muito grande. Tem 240 canos lá dentro. em condições que não são as melhores, porque também não há... Nem voluntários. Nem voluntários, nem gravete, para pôr aquilo a mexer. E eu estou mais chateado um bocadinho, porque em cima de mim temos aqui o depressário. Cenas. Oh, burcona. Comia-te o sufixe. Que belas pernas. A corza que abrem. Espera, espera. Dá-me aqui o Magueiro. Só queria que fosse uma pastilha elástica, para te comer o dia todo. Também, também. Oh, boa. Como que o desse, deves cagar-me um bom rosto. A tua mãe só pode ser uma ostra, para cuspir uma pérola como tu. Sabes onde é que ficava bem essa tua roupa? Vou dar uma retada no chão do meu quarto. Esta é muita piada. Acreditas em morar à primeira vista, ou tenho que cá passar mais uma ou duas horas? Também é a pena. Contigo, filha. Era até o oço. Mas eu tinha aqui uma ou outra. Onde é que era? Tem a M&M. Tens um cu que parece uma cebola. É que comeria-se chorar para o mãe. Também, já sabia. A da Temm&M, também já sabia. Ah, usa as cuecas de Temm&M, que tens um ralinho que é o mesmo. É um mimo. É um mimo. Parece o meu. Belas pernas. Já dissemos essa. Já, já dissemos. CUT! Este é muito atói. Um dia, pensei em levar-te no meu coração, mas depois de tu bem, queres meter areia para o meu carinhão. Não tem mais nenhuma chefe. Aofebra, juntas aqui à brasa, ou a joia, não há aqui ao rives. Oficial. Deve ser oficial. Já marchava. Já marchava. Ela assusta-se meia-da facilmente. Olha, olha. Boa, senhor. Cheguei. Isso ia ser uma coisa que se dê de norma. O que é? O matinho de recebido. Olha, olha. Como é a caraça? Isso é de um pescoço. É de um espetinho. Subiu. É o garganta funda. Olha, olha, olha. Vou descer do olho. Não, olha, olha. Vira com nada. Não fiz nada. Só põe galinha.